Tupi, Tupi, Pino, Pino. Tupi e Pino. Tupi, sou eu e esse é meu amigo Pino. Gostamos de rir, gostamos de brincar. Nós somos Tupi e Pino. O Presente do Tupi Nadar, 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 nadou. Quero nadar com você. Adoro nadar. E você, Pino? Eu sou o nadador mais nadante do mundo. Olha só. O que foi, Pino? As suas nadadeiras? Isso mesmo, Pino. Você não pode nadar sem as suas nadadeiras. Bino, cadê elas? Aqui não está um. Aqui também não. Aqui também não. Onde poderiam estar? Hum, já sei. Me siga! Só vamos demorar um minutinho. Cá estamos. Espera aí. Pronto. É o que você precisa. Uma pequena e linda semente. Ah, eu já sei o que é uma semente. Não são nadadeiras. Mas espera um pouco aí. Agora você precisa de terra. Depois tem que fazer uma pequena cama para semente. Assim, Binozinho. Aqui está, pequenininha. Está vendo só? Quase esqueço. Também tem que botar água. Aqui está. Perfeito! Observe. Pronto. Está vendo isso, Bino? Está vendo? Lá vem ela. Vamos, vamos. Mais um pouco. Vai. Vai. Mais. Mais ainda. Tudo bem. Agora. Uau! Eu acho que ainda não está certa. Eu acho que você não tem que ser uma flor. Nem uma escova. Nem um guarda-chuva, boba. Uma árvore. Acho que tem que ser uma árvore. Vai aparecer. Cuidado. Viu? Confia em mim. Você vai adorar. Nossa, uma bobinha. Uma árvore de maçãs, não. Dora. Para. Para. Assim está melhor. Só tem que ser um pouquinho maior. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cresça. 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 Ótimo. Cresça mais. Uau! Perfeito! Agora tem que ser de noite. Uma linda lua. E muitas estrelas. E neve claro. Suas nadadeiras estão perto. Tudo bem. Se prepare. Um, dois, três. Luzes! Agora precisa de enfeites. E claro, não podemos esquecer da... E não está pronto sem... Música! Ótimo! É uma maravilha! E agora? Volta já já, Minuzinho. Tenho um presente. Para você. Abra! 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 Você vai adorar! É o que você queria! Nadadeiras. Agora vamos nadar, né, Minuzinho? Hahahaha! Enxiga! Pronto? Um, dois, três... Hahahaha! Feliz Natal, Pinu! Bino! Haha! Hahaha! Viva! Viva! Abertura